Muito bem-vindo para este podcast, aqui uma versão mais direta, onde eu vou trazer algumas reflexões diretas e rápidas para você, compondo esta temporada que nós estamos realizando relacionados a Mindfulness. E hoje eu quero falar com você sobre a dificuldade que muitas vezes encontramos em ter controle sobre algo. É provável que você já tenha tentado e não tenha adquirido o controle completo sobre algo. Na verdade, nós não temos controle sobre quase nada, não é? E uma das maiores dificuldades que nós encontramos nesta tentativa de controlar e nos frustrarmos está em relação àquilo que mais está envolvido em nós mesmos. Por exemplo, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. As emoções, elas têm sido vistas nos últimos anos e até décadas como um elemento bastante definidor da nossa vida, do nosso sucesso, das nossas conquistas e também o oposto de tudo isto. Digo respeito a termos, por exemplo, a oportunidade de ganharmos um outro posto no trabalho. Ou mesmo de perder a nossa atuação profissional devido à dificuldade de controlar as emoções. Também ocorre em relacionamentos. Quantos relacionamentos não acabam devido a descontrole emocional? E aí poderia dar centenas, pelo menos dezenas de outros exemplos, mas que fica fácil já de você entender que a emoção é os pensamentos, os pensamentos, os sentimentos, tudo aquilo que está relacionado diretamente com a mente é, na verdade, o que está mais próximo de nós e logo deveria ser aquilo que nós deveríamos controlar com mais facilidade. E ao longo do tempo, ao longo da história, nós temos visto o quanto que evolui determinadas técnicas, determinados processos e, de certa forma, a meditação, ela vem acompanhando toda essa evolução humana de milhares de anos, sim, de milhares de anos. E hoje, quando nós vemos a tecnologia invadindo a vida humana e já praticamente pareando com a vida humana, nós ainda mantemos presente a necessidade e a prática meditativa, tanto que ela se adequa, ela se adapta à realidade atual. E Mindfulness é uma dessas técnicas, porque grande parte das pessoas que hoje cultivam e levam para suas vidas a prática de Mindfulness são pessoas que estão estreitamente relacionadas com o mundo digital, com a produção de atividades relacionadas ao mercado atual, ou ao empreendedorismo, as atividades todas relacionadas à vida moderna. Quer dizer, mais uma vez, a meditação se faz presente na nossa vida. E isto, ao meu ver, é bastante significativa, é bastante importante e é um ponto positivo, porque à medida que nós nos envolvemos com esse mundo, onde a demanda, as exigências sobre a nossa vida se torna cada vez mais forte, nós temos que ter alguma maneira de também criarmos um espaço próprio, nosso espaço onde nós conseguimos conseguimos preservar as nossas integridades, as nossas prioridades pessoais. E quando eu digo pessoais, eu digo realmente em relação à nossa vida pessoal, as pessoas com quem nós nos relacionamos, amamos, também os valores, os princípios que nós trazemos em nós, na nossa cultura e principalmente na questão a meditação espiritual de como nós podemos preservar esses princípios ou mesmo as experiências espirituais que nós tivemos, ainda que envolvidos com este mundo de alta demanda. Então, para isto, a meditação é, mais uma vez, uma chave essencial para um equilíbrio entre o que somos, onde estamos e o que podemos e devemos fazer. E por esse motivo, eu aproveito esta minha fala para te convidar. Eu vou deixar na descrição o link, caso você queira participar. Eu estou oferecendo, durante dez semanas, uma prática de meditação mindfulness. São 25 minutos, aproximadamente, de 15 a 25 minutos, todo sábado, às 9 horas da manhã, dentro da plataforma. E para isto, é necessário que você se inscreva para poder receber o link. Então, eu deixarei aqui na descrição e reforço esse convite, porque eu tenho certeza, se caso você já pratica, vai ser um estímulo a mais. E se você ainda não pratica meditação, seja qualquer método, qualquer técnica, qualquer estilo, será uma grande chance, uma grande oportunidade de você iniciar. E eu terei grande satisfação de ter você participando dessas atividades. Aguardo você, segue na descrição e nos vemos no sábado. Namaskar!